Agora realmente começa a prévia, começa assim, olha aí o presidente aí Atrás minha orquestra Passa presidente e vice-presidente, passa 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 Agora a orquestra vai entrando Agora o bicho pega Olinda, carnaval cedo A orquestra agora vai tocar fogo A orquestra vai tocar fogo É carnaval em Olinda Ainda não chegou nem em outubro A gente tá botando pra arrombar aqui A orquestra vai tocar fogo É a fera É uma fera, meu irmão É variação, é orquestra, é musa A orquestra vai tocar fogo Olha o observador, observador Cadê a Luizinho, porra? A Luizinho tá vindo assim Nós fizemos muito, nós fizemos muito queridos Fazer uma vergonha em 2014 com esse grupo A um pouco novo Olinda e a diretora me darei parabéns É o cagão no peito, porra Ela é bela, seu senhor O mestre César 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 É para se lascar, é para quem gosta, para quem não gosta, fica só com a invejinha, aquela invejinha, assim, por que eu não sou pernambucano, por que eu não sou lindense, é fácil, nós gostamos de todos, de todos, é só chegar aqui que vocês são muito bem vindos, muito bem vindos. Meia noite, simplesmente um rapazinho, bem pequenininho, o homem da meia noite. Mas vem o homem da meia noite, passear, a fantasia, o carnaval para a paz. Segura, César! É, broca meu irmão! Olha o solo, pinta o solo! E vai ter muito mais coisas, eu vou desligar um pouquinho, mas tem muito mais coisas. Carnaval de Olinda, Carnaval de Olinda é pra se lascar. Pode vir, pode vir pra cá que é muito bom!